ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Menina de 7 anos é abusada pelo tio, ele foi preso em flagrante no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Homem que trabalhava como vendedor de verduras no Dom Pedro é assassinado com 3 tiros. Casal que alugava carros em locadoras e depois vendia esses veículos é preso aqui na capital. Temporal atinge barracas da Feira do Produtor em Parintins. E o SAMU registra quase 9 mil trotes por mês em Manaus, o que tem colocado muitas vidas em risco. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, boa tarde. Hoje a polícia fez buscas em um beco na zona centro-oeste pelo mandante do assassino de um vendedor de verduras. Morto ontem à noite no Dom Pedro. Nossa equipe flagrou o momento em que a polícia tentava capturar o suspeito. A equipe acompanhava a polícia civil no beco onde seria cumprido o mandado de prisão quando aconteceu um disparo. Logo em seguida, um homem correu. Um dos policiais ainda atirou para cima, mas o suspeito fugiu. A PC foi até o local depois de Adriano dos Santos de Oliveira e Railson Hudson Rodrigues confessarem que foram contratados para matar o vendedor de verduras, Ronaldo Rego Fonseca, executado com 3 tiros ontem à noite na banca onde trabalhava, no Dom Pedro, zona centro-oeste da capital. Na delegacia, Railson, um dos presos, confessou à polícia que matou o vendedor de verduras para quitar uma dívida de 150 reais que tinha com um traficante de drogas aqui da área do Dom Pedro, identificado como Lobo Mau. Inclusive, hoje de manhã, a polícia civil fez buscas pelo mandante do assassinato aqui neste beco. O mandante, segundo a polícia, é Jandeilson Moura dos Santos, que já tem passagem por tráfico de drogas. A gente veio aqui até a sua residência tentar efetuar a prisão dele, mas pelo menos ele já está identificado. Aqui é um beco, ele está escondido aqui nessa área, aqui na Alvorada, mas a equipe do décimo DIP, conduzida pelo doutor Danilo Bacarim, está de... vão passar aqui o dia inteiro à procura desse semelhante. De acordo com as investigações, Lobo Mau mandou matar o vendedor de verduras depois de descobrir que a vítima vendia drogas na área do Dom Pedro. Uma criança de 7 anos vinha sendo abusada pelo próprio tio no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A polícia conseguiu prender o homem nesta quarta-feira. Esse homem de 55 anos foi preso em flagrante na tarde de ontem. O caso aconteceu no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, quando o criminoso secava o cabelo de uma menina de 7 anos, que é a sobrinha dele. Essa criança de 7 anos, ela começou a chorar, uma prima viu e ela relatou o que havia acabado de acontecer com ela, que esse cidadão que a gente prendeu ontem tinha feito. A partir do momento, aí a mãe imediatamente, ela contou para a genitora dessa vítima, a genitora foi à DEP, que informou a situação e imediatamente nós saímos em perseguição. Já não era a primeira vez que a criança de 7 anos tinha sido aliciada pelo homem. De acordo com a polícia, outras pessoas da mesma família também foram abusadas por ele. Várias outras mulheres da família já foram abusadas quando crianças desse cidadão. Segundo a polícia, no relacionamento anterior, o acusado abusou da neta da companheira. Ele também teria agredido uma menina de 13 anos. São histórias muito consistentes, histórias que não tem por que ser sustentadas. O homem foi preso por estupro de vulnerável e já foi encaminhado a uma audiência de custódia. E nessa quarta-feira, uma revista foi feita na unidade prisional do Puraquequara, na Zona Leste. Mais uma vez foram encontrados celulares e drogas dentro do complexo. Os detalhes com Alisson Mota. É, Mariana, essa revista foi feita em quatro galerias da unidade prisional e começou por volta de uma hora da tarde dessa quarta-feira. Cem pessoas participaram, policiais militares, agentes da Secretaria de Administração Penitenciária, além dos próprios agentes do presídio. Foram apreendidos oito celulares e três porções de maconha. Além disso, Mariana, nove detentos foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia para prestarem esclarecimentos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, eles iriam receber uma quantidade de drogas apreendida na noite dessa terça-feira, quando os suspeitos tentaram jogar oxi, maconha, cocaína, 31 celulares e 20 carregadores pelo muro do presídio. A polícia foi acionada e o material foi apreendido. Mariana, dois detentos foram transferidos para o IPAT na BR-174. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, eles iriam distribuir essa droga dentro da unidade prisional. Ainda na manhã de quarta-feira, uma mulher foi detida, tentando entrar com drogas no presídio. Ela foi encaminhada ao 28º Distrito Integrado de Polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson. Agora você vai saber quais são as principais manchetes do Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal Em Tempo. Postos de combustíveis são fiscalizados. Cursos gratuitos têm 497 vagas. Paralisação na capital deixa mais de 2 mil usuários sem ônibus. A seguir, motoristas reclamam do sistema Zona Azul no centro de Manaus. E ainda, casal que alugava carros em locadoras e depois vendia os veículos é preso aqui na capital. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho